Quaaaaaaanto? Os pões devia ter um Iron Golem 70, não é 70? 70 Não, não... Se eu enterrar, a gente vai ter tudo de novo Não, João Calma, calma Não é 70... Eu acho que... Vai, 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 vai... Ela tá pensando, galera Ela tá pensando junto com a internet dela Vai! E aí, galera! Beleza? Aqui é o Otterman e estamos com mais um vídeo Hoje é a location naquele mapa das novas habilidades do Minecraft Que temos que completar todos, ok? Para evoluirmos como pessoa, tá bom? Está pronta? Está pronta? Nunca! Tá bom, então Quer escolher qual agora? Deixa eu escolher Tá, vamos ter que achar a diferença entre duas figuras Meu Deus! Quatro figuras! Uma é diferente Já achei Esse aqui, esse bloco da esquerda O segundo da esquerda Tá, vamos lá ver todos os bloquinhos certinho Acho que o Otterman está carregando ainda as imagens Está girando muito devagarzinho Achei, esse aqui, esse aqui Por quê? Errei Hã? Errei Você clicou? Ai, o mapa travou Acertei ou errei? Errou, ele voltou no início Mas será que esse é o início mesmo? Para, para, vamos tentar realmente achar, sem chutar Isso aqui é diferente Oh, me mostra, Mara Animal Não deu tempo, não deu tempo Fique ansiosa Eu quero realmente saber qual é Tá, esse aqui não tem É isso aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse aqui é um stone Aqui é um stone, ó Na cantinha aqui Peraí, então é esse aqui que é um stone Verdade, verdade Tá certo, certo, certo Acertou? Boa, passamos Tá, esse aqui, aqui Nossa, aqui é mais fácil Não, peraí, esse aqui Olha o rosa aqui Rosa, menino Olha esses quatro rosas aqui Que rosa, tá de textura Tira, que rosa Tá maluco Tá doido Então, mano, aqui tem areia Aqui, ó, tem quatro areias, tá vendo? E descobri isso como? Não pergunta Não pergunta Não pergunta Não pergunta Não pergunta É Tá, vou olhar entre esses dois aqui Pior que tem um creeperzinho ainda Que ele tem, a cabeça dele não fica creeper Meu Deus do céu Peraí, eu acho, achei Achei, não, não, mentira, mentira Eu me ilusonei automaticamente Cara, tem que olhar os leques Mano, tem que olhar tudo, velho Porque dá para um pifar Começa a sair fumaça da tua cabeça Tô girando aqui, tá? A fumaça Nossa, eu tô olhando de um em um Tu não tem ideia, João Ei, mano, eu acho que já é Cara, quem que vai achar primeiro, hein? Aí deu dó mesmo Porque eu achei que você que tinha achado Cara, meu cérebro também tá começando a bugar, velho Começa a sair fumaça aqui, meu case Pega quanto tempo tem Você não explode Mano, olhando tudo, velho A galera já deve ter encontrado Já ir falando É ali, 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 ó Entra aqui, moscando Moscando ainda, moscando ainda, moscando Sei não, João Não tem ideia Não, também Então tá difícil, né? Tu jogou todos os creepers Vamos primeiro olhar os creepers Olha Eu fiz isso só o que eu fiz Eu olhei todos os azuis Exatamente Aí eu olhei todos os brancos João, não tem nada errado Eu fiz isso umas três vezes Eu também Tá, vamos fazer o seguinte Vamos separar, tá? Olha tu primeiro os creepers de todos, ok? Compara de dois Depois compara de outros dois, ok? Compara da esquerda aqui da direita E depois compara Eu vou comparar a mesma coisa também Só que o azul Cara, isso aqui é difícil, hein? Achei! O Creeper O da direita que envolve Esse aqui, galera, tá diferente desse aqui É Então, mas qual é diferente? Esse aqui, então Caraca, hein? Oi, até bom, hein? Ah, merda Pior que a gente ficou Achei já Não, mentira, para Qual, qual? Que isso aqui mesmo? Tá parado aqui Ah, voltou Qual madeira? A de cima, as três primeiras da direita, ó Não é diferente? As três primeiras é muito Aquela aqui é mais clara, ó Essa aqui é mais clara do meio E essa aqui é mais escura do meio Então, qual que tá errado é essa aqui? Essa aqui que tá escura que tá errada Ok As três do meio ali As três do meio Eu caí, tá ligado? Eu caí Rapaz Bom, qual era que a gente decidiu mesmo? Ó, essa aqui Essa madeira tá mais escura do que essa aqui do meio Tá vendo que essas três de cima Essa aqui tá mais escura E essa Essa e essa Essa daqui acerta Errada Tá perto? Aperte Quem é esse cara? Quem? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Será mesmo? Você é um impostor Então, porque o mapa tá voltando no início Então, fala aí o que você acha que é impostor aqui e vá Como é que você foi chong? Eu não lembro mais qual era o primeiro Era um de canto Achei, 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 achei aqui Não era um de cantinho? Hein, Mara? Como é que ele voltou? E agora? É um de cantinho de baixo aqui, ó Esse aqui, ó Aperte, vá E agora? E agora? Esse aqui eu não sei não Aí, de cantinho de baixo também É esse aqui, ó É uma pedra Vai, vai, aperte Aqui é areia, né? Eu não sei não Fala até que eu vi esse aqui O creepy, o creepy Mas esse ele muda Bom, e agora? Ó, pra mim Essa é a madeira mais escura, tá vendo? Tá, mas eu vi Não, a gente já sabe que isso é errado, né? Correto? A gente já sabe que isso é errado, correto? Então o mundo está me enganando Ilusão de ótica Verdade, ilusão de ótica Se você chegar longe ela fica em... É... Foi pronto Você sim Eu tava imaginando que é isso aí Mas é um, né? Eu não quero calar então com o pai minha Devia ter gritado Mano, a madeira aqui pode enganar, sabe como? Deitar Se ela estiver deitada Sai da... Sai da minha mente Sai daqui então Eu sou só inteligente Só sai da minha mente Sou só inteligente E agora? Vamos, JVNQ virtual Movas, mostre o futuro, o destino e o passado Vamos Não vai apertar o botão da merda não, né? Quando ele se mexe Cheeeeeee Essa está deitada e ela... Qual, 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 qual Essa, qual Essa tem muita madeira Essa de jungle aqui do topo, ó Ela está deitada Do topo? E essa está em pé Realmente, essa deitada Ai, gênia Ah, isso aqui é mais fácil, ainda bem Pelo amor de Deus Estão iguais, eu acho Enchei! Pistão! Nossa, eu olhei logo para o errado Ai, mestre do spot difference, mano Nunca erramos nada Vamos lá então Eu vou escolher agora Vamos pro... trivia Nossa, não erramos isso aqui São perguntas, né? Quantos blocos você consegue minerar Com apenas uma picareta de ferro? 250, João, não acredito 250, boa É... Qual objeto que produz mais luz ou menos luz? Least amongst... Menos? É, é, menos Menos luz Boa stone beacon Eu acho que é C-Lantern Vamos lá Qual bloco? É a lanterna Ah, é o Casey É óbvio que não, né, João? É o beacon! É o beacon, João! Óbvio que não! Caraca, ele deu muito boa a tocha! Ah, merda. Qual encantamento não tem nível 5 máximo? Quantos blocos de picareta... Piercing? Aí, boa. A picareta de netherite vale quantas picareta de pedra? Sei lá! O pior é que tipo é 15.6, 16.5, tem nem como chutar, tá ligado? E aí, cara, o que você acha? O que significa essa pergunta? Eu não entendi como... Tipo, uma picareta de netherite minera 1.000, tá ligado? E se de picareta minerasse 10 de pedra, então vale 100. Minera 131. Pedra minera 131, vamos lá. Tá, e a netherite? A netherite minera... A netherite minera 100.000? O que 100.000? Tu chutou 100.000 ou tu olhou 100.000? Não, 2.031. 2.031 dividido por 131 dá 15.5. Qual desses casos, né, a bigorna torna danosa? É, qual a porcentagem de uma bigorna, ela tem 12% de chance de se tornar danificada? A picareta do... Não, é não, é outra. Nossa, tava dando pra mim, não faço, mas você acertou. É, porque a pergunta foi a seguinte. A bigorna. Qual a porcentagem da bigorna se tornar uma bigorna danificada com o uso? 12. Eu não sei não, não uso. Quanto? Os pões deviam ter um Iron Golem. 70, não é 70? 70. Se a netherite, 70 de novo. Não, João. Calma, calma. Não é 70. Vai, 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 vai. Ela tá pensando, galera. Ela tá pensando junto com a netherite dela. Vai. Eu acho que é 100. Então vai, 100. Não, pera, não vai não, meu. Calma. Minha tá ansiosa. Calma, 50. 50. 50? 50 não. Não tem 50? Não tem 50. Vai, Maru, vai. Você tá achando chato, tá, galera? Vem uns comandos aqui pro servidor. 50. É 100, irmão. 100, eu não tô certeza não. É porque, cara, a mulher jogou no Google e viu 50 corações. Só que cada 100 corações é apesar de um por meio coração, entendeu? E por dois. Quais blocos de altura os homens tem que cair pra morrer? 22. 22. Você tá indo em 22, é isso mesmo. A pica de ferro me dera conta. Animal. Ah, não, 22 é da bruxa. Eu vi errado. Meu pensamento. Eu pensei errado no meu pensamento. Não tem o pensamento, não tem o pensamento. Vai, pensamento, pensamento. Não tem alternativa 23. Não tem alternativa 23. Não tem 23.5. Aê. How many? Quantos minecraft? É minecraft? É minecraft? Minecraft. Acontece a cada segunda. Minecraft tics. Eu sei lá. Quantos minecraft tricks? Eu não tenho ideia do que é, mas o meu pensamento tá falando que é 20. 20? Não. Calma. Acertou, acertou, acertou. Qual é a força de um ataque do... Um creepy. Um dificuldade difícil. Vai, Mara. Pensamento, pensamento. Não, pera aí. Pera aí, que eu tô pensando. Vai, Mara, lembra de todos os ensinamentos, não lembra de tudo. Calma, meus pensamentos estão falando aqui, meus pensamentos estão falando. Vai, vai, fala com eles. Eles estão falando, deixa eu ver essa opção. Ai, meu Deus, tá vendo a opção ainda, olha a merda. 63.75 segundos, meus pensamentos. As vozes, umas vozes. Às vezes elas mentem pra gente, sabe? Ai, 64.4. Ai, meu pensamento mentiu pra mim. É... Quantos blocos aqui mesmo? É, 23. 20? Cara, tá recordando tudo, hein? Uma vez. Uma vez. Mais ou menos. Em média. Quantos carvões spawna cada chunk? Chunk foi quem não sabe que era um grupo de 16 blocos, não lembra. A gente não sabe que 207 carvões spawnam. Como é que você não sabe, João? A gente é tão inteligente, galera. É tão inteligente. Somos tão inteligentes, não é? Caraca, como é que você não sabe, João? Não é tão inteligente. Nós somos, galera. Usamos tanto o nosso QI. Não sabe de nada. Nunca roubamos nada. Mas, bom, guys. Espero que você tenha gostado, viu? Deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve para o canal. Eu e a Mookays e o canal do JVNQ está assistindo esse vídeo. Valeu, beijos e até mais. Fui.